inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A atriz de Ira Paz encheu a Timeline de seu Instagram de amor nesta terça-feira, 17. No registro compartilhado na rede social, ela mostrou Inácio, de 9 anos, dando um beijinho em Martim, de 2. Amor de irmãos, Legenda ou Ela, que é casada com o diretor de fotografia Pablo Baião. Longe das novelas desde velho Chico, Dira recentemente se dedicou ao cinema e participou de Veneza, novo filme dirigido por Miguel Falabella. Boa Semana Amor de Irmãos Uma publicação compartilhada por Dira Paz, arroba Dira Paz Real, em 16 de abril, de 2018 a 6 e 57 PDT.